O deputado Fábio Xerém. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Por falta de pressupostos regimentais, é retirada da pauta o projeto de lei 665-2015. Anunciamos sobre a pauta o projeto de lei 4.838-2017, em primeiro turno, que dispõe sobre os critérios para o atendimento de acidentes e emergências ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências, envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências, de autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, e avoca a relatoria a essa presidência. E já passo à leitura do relatório. De autoria do governador Fernando da Mata Pimentel, para a lei nº 4838-2017, dispõe sobre os critérios para atendimento de acidentes e emergências ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências, envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça examinou a matéria preliminarmente e concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, por ela apresentado. Agora, vem a proposição a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto ao mérito, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, capítulo 12, a linha A do regimento interno. Fundamentação. A esta proposição visa definir regras para o transporte de produtos e resíduos perigosos em Minas Gerais, definindo responsabilidades para os particulares responsáveis pela carga e para os órgãos públicos envolvidos no atendimento a emergências ambientais decorrentes de acidentes ocorridos durante este transporte. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, ponderou que o texto original poderia conflitar com regramentos já existentes em âmbitos federal, estadual e municipal. Motivo porque optou por apresentar um substitutivo em termos mais genéricos, remetendo seus dispositivos, tanto quanto possível, a regulamentos como decretos, portarias ou normas técnicas. Outros motivos por ela alegado é que o novo texto poderia reduzir o risco de se adentrar em competências privativas da União ou dos municípios. Compactuando desse entendimento, uma vez que, no afã de ser bastante abrangente, uma lei estadual sobre transporte de produtos perigosos, sem os devidos cuidados, poderia ensejar um efeito contrário ao pretendido como aumento da burocracia ou de conflitos judiciais entre os atores envolvidos. Passamos agora à análise do método da matéria. Começamos por lembrar que o transporte desse tipo de produto é problemático em todo o mundo, o que motivou até mesmo a edição de um manual sobre o seu tema pela Organização das Nações Unidas, denominado The Orange Book. A publicação é revisada periodicamente, à medida que a técnica e a experiência de eventos adversos exigem mudanças de procedimentos. Este é mais um argumento a corroborar até de que o projeto não deve trazer dispositivos estanques, que exijam novas transmitações legislativas para sua atualização, especialmente em Minas Gerais, que, por sua localização geográfica central, faz parte do trajeto de grande parte das cargas transportadas no nosso país, inclusive um volume significativo de cargas perigosas. Merece ser ressaltado também que o transportador tenha tomado todos os cuidados e não tenha culpa pelo acidente. Ele continua sendo responsável por tomar as providências para mitigar ou sanar os danos ambientais causados por um acidente que venha se envolver. Nesse sentido, o Estado de São Paulo editou o Manual de Produtos Perigosos e afirma que quem fabrica, importa ou adquire um produto perigoso está assumindo os riscos de um evento indesejado. Não vou ler tudo para simplificar o relatório. Em face de todo o exposto, e reconhecendo o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça, propomos ainda que pequenas alterações a fim de darem efetividade ao texto. E o retorno da responsabilização do expedidor e do contratante da carga em linha com o previsto no texto original, além da adequação do texto à melhor técnica legislativa. Conclusão. Pelo apresentado, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 4838-2017 na forma do substitutivo número 2, que propomos a seguir e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. O descumprimento dos dispositivos dessa lei sujeita ao infrator as penalidades da lei número 7.762 de 980 e demais normas do âmbito federal e estadual aplicáveis. Essa lei entra em vigor na data de sua aplicação. Em discussão, o parecer. Para discutir, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Vitor Xavier. Presidente, eu queria, mais do que discutir, agradecer à vossa excelência toda a agilidade nesse processo e toda a condução desse processo. O projeto, ele é assinado pelo governador Fernando Pimentel, mas eu queria destacar e dar o mérito à vossa excelência, à Comissão de Transporte e Trânsito da Casa, que esse é um projeto dessa comissão, se me permite te intitular como tal, porque foi aqui que nasceu. Nasceu nessa casa, nasceu na Assembleia Legislativa, fruto de audiências públicas, de reuniões que partiram daqui. Quero destacar a importância do trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Transporte, dos órgãos de inteligência do Estado, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, enfim, uma série de órgãos que se hermanaram para construir esse projeto e que é um projeto extremamente legítimo do ponto de vista do nascedor popular, que ele é fruto de uma observação da Rádio Itatiaia, na lida diária com essas tragédias pelas rodovias de Minas Gerais e do Brasil, da necessidade que se tenha, primeiro, a precaução necessária por parte das empresas que transportam, como vossa excelência acabou de ler aí, quem se coloca como responsável por transportar uma carga de risco, ela tem que assumir a responsabilidade e os riscos disso. E, segundo, porque é fruto de uma necessidade do Estado. Ninguém consegue ficar 4, 6, 8, 12, 20, 24 horas parado em uma estrada porque não tem uma empresa que transporta cargas perigosas um atendimento para o risco daquilo que ela está fazendo. Então, agradeço a vossa excelência pela diligência, pela presteza, pela abertura de portas dessa comissão para que fosse feito esse debate, essa construção coletiva nessa casa. Trago aqui o agradecimento da diretoria de jornalismo da Rádio Itatiaia para a vossa excelência. Com um minutinho de uma intervenção, assessoria que acha importante que seja feita a leitura do substitutivo número 2. E eu gostaria que vossa excelência, que participou das audiências públicas, pudesse ler o substitutivo número 2 de nossa autoria, que depois irá ser analisado em plenário, para que a comissão possa aprovar e que vossa excelência possa avalizar ainda mais o nosso trabalho. Senhor presidente, faço então a leitura do substitutivo número 2. Só um segundo. Só uma dúvida. Esse é o substitutivo. O número 1 é o da CCJ e o número 2 é o único aqui da... Que vai ser encaminhado a plenário. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Artigo número 1. As medidas relativas a acidentes no transporte de produtos ou resíduos perigosos do Estado obedecerão o disposto nessa lei observada a legislação federal e as demais normas estaduais aplicáveis. Artigo número 2. Em caso de acidente ocorrido no transporte de produtos ou resíduos perigosos, o Estado, diretamente ou por meio de seus concessionários, adotará as seguintes medidas. 1. Acionará imediatamente os órgãos competentes o serviço de atendimento a emergências do transportador quando do conhecimento da ocorrência do acidente. 2. Identificará e isolará o cenário do acidente de acordo com as regras técnicas para atendimento de emergência com produtos perigosos. 3. Implantará a sistemática para garantir e sinalizar a informação aos usuários da via em locais adequados que possibilitem a adoção de rotas alternativas. 4. Realizará, com o apoio dos agentes de autoridade de trânsito competentes, quando necessário, desvios adequados para os veículos afetados pelo acidente. Artigo 3. Os contratos de concessão de rodovias estaduais celebrados a partir da data de publicação dessa lei conterão cláusulas impondo a adoção das medidas previstas no artigo 2º pelo concessionário. Artigo 4. Os projetos executivos de implantação e melhoramento de rodovias a serem licitados a partir da data de publicação dessa lei, respeitando a viabilidade técnica quanto ao relevo, a geometria, a largura da faixa de domínio, a segurança viária, a composição da frota circulante e as características técnico-operacionais do trecho, estabelecerão medidas preventivas em áreas de vulnerabilidade socioambiental e com maior incidência de acidentes rodoviários, visando a diminuir a frequência de acidentes ou suas consequências para o meio ambiente. Parágrafo único. Regulamentado definirá as medidas preventivas e listará locais com maior incidência de acidentes a que se refere o CAPT. Artigo 5. Os transportadores de produtos e resíduos perigosos ficam obrigados a manter diretamente ou por meio de empresas especializadas serviços de atendimento à emergência capaz de... Número 1. Promover as primeiras ações emergenciais em loco em até duas horas da ocorrência do acidente. Número 2. Disponibilizar no local do sinistro os recursos apropriados no transbordo, inertização, neutralização e demais métodos físicos, químicos e físico-químicos de mitigação e limpeza do local e remoção dos veículos sinistrados em até quatro horas da ocorrência do acidente, se ocorridos aos limites do território do colar metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte ou em até oito horas em decorrência de acidentes sofridos fora dos limites do colar metropolitano da região metropolitana de Belo Horizonte. 3. Promover a remoção dos resíduos e a descontaminação do ambiente do entorno do local do acidente, iniciando as ações até 24 horas após a conclusão das atividades previstas no inciso do artigo 1º e 2º. Parágrafo único. O responsável pelo serviço de atendimento a emergências a que se refere o capítulo desse artigo atenderá os seguintes requisitos. 1. Ser pessoa jurídica com cadastro no órgão ambiental estadual nos termos estabelecidos em regulamento regularmente constituída para atendimento de emergências relacionadas ao transporte de produtos e resíduos perigosos. 2. Contar com o responsável técnico devidamente habilitado para o exercício da função de atendimento em acidentes e emergências. 3. Possuir recursos adequados ao atendimento emergencial e proporcionais ao número de clientes de modo a viabilizar o atendimento nos prazos estabelecidos nos incisos do CAPT. Artigo 6. Os transportadores de produtos e resíduos perigosos deverão possuir plano de ação emergencial PAI conforme diretrizes definidas em regulamento e deverão disponibilizar plantão de atendimento 24 horas para acionamento imediato em caso de acidentes e emergências com produtos e resíduos perigosos. Parágrafo 1º. O PAI conterá a responsabilidade, as diretrizes e os procedimentos técnicos e administrativos a serem adotados em caso de acidente ocorrido no transporte de produto ou resíduo perigoso, além de outras informações necessárias para propiciar respostas rápidas e eficientes em situações emergenciais. Parágrafo 2º. O transportador manterá a cópia do PAI nos veículos quando estiverem transportando produtos ou resíduos perigosos. Parágrafo 3º. Na ausência do transportador, a empresa de atendimento à emergência assumirá a operacionalização do PAI durante o atendimento à ocorrência com o objetivo de mitigar riscos e atender com segurança e com recursos compatíveis à demanda da ocorrência. 4º. O número de plantão do atendimento do transportador deverá ser fixado à superfície externa das unidades e dos equipamentos de transporte em local visível. Artigo 7º. O contratante do transporte e o expedidor de carga deverão exigir o PAI do transportador cabendo ao expedidor antes de cada viagem verificar a sua atualização e disponibilização no veículo que fará transporte. Parágrafo 1º. Em caso de contratação de empresas ou transportadores autônomos que não atendam ao artigo 6, o contratante assumirá integralmente o cumprimento das obrigações nele previstas. Parágrafo 2º. O expedidor e o contratante do transporte deverão disponibilizar plantão de atendimento 24 horas para acionamento imediato em caso de acidentes e emergências com produtos e resíduos perigosos, independentemente do serviço disponibilizado pelo transportador. Parágrafo 3º. O expedidor e o contratante que descumprirem o disposto nesse artigo assumirão toda a responsabilidade decorrente do atendimento da emergência e estarão sujeitos às penalidades e sanções administrativas legais cabíveis. Artigo 8º. O veículo tanque destinado ao transporte de produtos perigosos, a granel, não poderá ser usado para transporte de água e produtos de uso e consumo humano ou animal, ainda que tenham passado por processo de descontaminação. Artigo 9º. Terminando? Terminando. Artigo 9º. Os recursos provenientes das multas ambientais aplicadas por infrações decorrentes de acidentes e emergências com produtos ou resíduos perigosos serão destinados ao órgão ambiental estadual competente pela aplicação e atividades de prevenção e atendimento a acidentes e emergentes ambientais no Estado. Artigo 10º. Os responsáveis pela carga de produtos e resíduos perigosos elencados no artigo 5, 6 e 7 terão prazo de até 180 dias contados da data da publicação dessa lei para se adequarem às suas disposições. Artigo 11º. O descumprimento dos dispositivos da lei sujeito em fratura às penalidades previstas na Lei 7.772 de 1980 e de mais normas no âmbito federal e estadual aplicáveis. Essa lei entra em vigor na data da publicação. Alguém mais para discutir? Não havendo ninguém a discutir, os deputados que encerram essa discussão, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem, aprovado e suspende-se a reunião. Obrigado. 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 Colocando-se na pauta o projeto de lei 665-2015 e para as extraordinárias de amanhã às 15h e 18h30 com as pautas já publicadas incluindo os PLs 448-2017, 48 em primeiro turno e o 4838-2017 em segundo turno. Cumprida a finalidade da reunião, determinados da laboratura da ata e encerra essa reunião. A número regimental declara aberta a décima reunião extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Solicita aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação, sendo que a presidência, nos termos do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a se apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passe a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 665-2015, em segundo turno, que dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como a sua conservação. Do deputado Antônio Carlos Arantes. Avocando a relatoria, passo a emitir o parecer. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, retorna a essa comissão para receber a parecer em segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, capítulo 122 do regimento interno. Em observância ao parágrafo 1º do referido ao artigo 189, transcrevemos ao final desse parecer como parte dele a redação do vencido em primeiro turno. Segue a leitura direta ao substitutivo número 1. Esse aqui já é o nosso, não é? Esse aqui já é o nosso, o substitutivo número 1 já é o nosso. É o que nós fizemos. Exatamente. Segue aqui. Dispõe sobre as ações de manutenção de estradas e rodovias no Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1º essa lei disciplina as ações de manutenção, aperfeiçoamento técnico e segurança das estradas e rodovias estaduais e das federais, cuja manutenção tenha sido delegada ao Estado. Artigo 2º O órgão competente e o concessionário responsável fica autorizado a realizar, dentro da faixa de domínio, nas estradas e rodovias a que se refere o artigo 1º, as seguintes intervenções. 1. Obra pública que não implique supressão de vegetação nativa com rendimento lenhoso. 2. Poda de vegetação nativa. 3. Supressão de exemplares arbórios e exóticos. 4. Estabilização de taludes, de cortes e saias de aterro. 5. Limpeza e reparo do sistema de drenagem. 6. Reparo e substituição de sinalização horizontal e vertical. 7. Recuperação e substituição de cercas, defesas metálicas ou similares. 8. Recapeamento. 9. Reparo em obra de arte. 10. 10. Implementação de terceira faixa em trechos de justificada necessidade limitada à faixa de domínio. Parágrafo 1º. Depende de prévia autorização a intervenção que comprometa o patrimônio turístico, cultural e espeleológico que promova alterações significativas do regime hídrico ou que seja realizada em unidade de conservação de proteção ambiental de proteção integral, área de reserva legal, área de preservação permanente nos casos em que for necessária a supressão de espécimes da vegetação nativa. Parágrafo 2º. Na execução das intervenções que trata este artigo, serão adotados os seguintes cuidados necessários para evitar o desenvolvimento de processos erosivos, rupturas de taludes, assoreamentos, interrupção de drenagens naturais e outras situações que possam acarretar danos ambientais sem prejuízo das sanções legais cabíveis. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 3º do CAPT, se houver aproveitamento do rendimento lenhoso, haverá incidência de taxas devidas. Artigo 3º. Quando for necessária a realização de intervenção urgente que implique remoção de vegetação para estabilização em decorrência de queda de barreira ou deslizamento de talude, o órgão competente ou constitucionário responsável pela estrada ou rodovia notificará imediatamente o órgão ambiental competente sem prejuízo da execução dos trabalhos nos termos do regulamento. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Para discutir, suspensa a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.